Música Maluco, arenain, GMN TV, no Rádio Nacional Agora vamos falar com o Padre Domingos Soares e o programa Raburas Vida Espiritual. Ascensão vai Pentecostes e os Pentecostes estão na família Santíssima Trindade de Nenho, Espírito Santo Nenho. Então, se o Pentecostes começa a estar na vida da Neve, tem que rolar uma orientação. E o dia de semana que o Pentecostes não tem que rolar Jesus e o Pentecostes estão na família. Não tem que rolar uma orientação, mas não tem que rolar uma orientação para o Espírito Santo. Então, o Pentecostes não tem que rolar uma orientação. E o Domingo, o Pentecostes não tem que rolar, e a gente não tem que rolar uma orientação. E o Pentecostes não tem que rolar uma orientação. O que é isso? E aí Jesus foi a solução. Então, estamos domingos, a noite de São Paulo, e nós vamos fazer o que nós vamos fazer um profeta. O profeta, nós vamos fazer o que é Jesus. O que nós vamos fazer tudo, nós vamos fazer o que é Jesus. O que é Jesus, nós vamos fazer o que é Jesus. Semana Sanoloresinhat, Tempo Comunian, Maka Asai Husi Marcos, capítulo 9, versículo 10, versículo 9. Maka Asai Husi Marcos, capítulo 10, versículo 10, versículo 10, versículo 10, versículo 10. Jesus disse que o Senhor foi morto. Jesus disse que o Senhor estava morto. não apareceu realizando mas profeta ainda lá het em Barãambot nem foi cidadã mamoras balon de hula tau limba sir nem a cقfod ag a taba sir fiêr lai clevo no ne nao tiha bc noha sirane be basicuri hanuran hana bá Amém. No dia 5, nós moramos de nascimento. Nós moramos de nascimento e não fazemos nascimento, porque nós moramos de abortojectão. São as mãos do livro. Nós moramos de nascimento. Mas nós moramos de nascimento, nós moramos de nascimento de seu corpo, a titania xilolandoro nidamos belé saiba laléhan tui fali maka jesus neve maka lia loss jesus lia loss e lia loss ne saide lia loss ne maka mai hatete baita katak ita tenke hadomi hadomi maromak lius sago toto no hadomi maselokane seita nian rassik jesus mai laos deitniato mai hanuri mai veni rassik halau u kondomin deneho di dehan baita ime se hadomi malu nudar hau hadomi ime idane maksai seida profeta mori sanesan profeta profeta katak emaneve hanoindok emaneve hadomi tamamaraomak haruka lahey natu hetan selu iha faliraine entamakia siu iha lia fuan abeita foen ronada daun jesus neve mai hamutu kone hamutu kohita nulerema sira kunyese niya sire dene laos zek carpinteiro nioan nio maun alin la hii retene let ni fethon sire al haurik hamutu kohita ema baybain emaneve moorish kohita hamutuk mai be niya kolia konabaa maromak ni lia fuan niya kolia konabaa moorish abanba inrua ninyan nidun diham iha lia fuan abe diham katak iha profeta profeta ida lai hede iha dit ninyan rain rasik iha ni umalaran rasik iha ninyan sira rasik ma kemala simu idane realidade idaneve makita ututu kohorele hitene moorish ita haredit profeta profeta se profeta makidanebe mayhanurin ita atuhadomi profeta makidanebe mehatudu dumin maromak niyambayitah ita haredit iha itani amurish rasik dal barak tebbes itala simu sirnebe mehat kolia diak bayitah hanurin halayitah hulukna nain ita haray ba igreja igreja dal barak kolia ita sentia nesanela usbaita igreja halau niknaar hanurin dalan moorish abanba inrua ninyan aibaita hanesan la importa iha fuan bahasa den chwek la liga ne profeta maknane atuhu koli lia lozba ita atu itabeli hatene halau teni moorish irrai diak salerek mnamundu tomak ikus mai lako niteni klamar ita tamai iha itani familia familia sirne profeta ina naman sirne halau bote nebemaka hodum in tomak ita la preuupa sirne lahhanu indi atu ita selu falika la selu falika lai sirne halau nafatin iba hira ho firma kaas nebe siri iha hodihane salia fuan jesus ninyan be dehan buat sadi to halau ema selu maske baki kwa nido halau mehau ida ne aman hui nansira ne lor lor on halau heladete fohan fo ratais fo uma taumata ambahira moras nemak profeta sirne behalau knar nebe emaka hathududum imbaita nu nemus itatama iha mun sociedade ninalaran escola nebe emaka hathududalam nemus profeta i mos itatama natal ninalaran bahirita mores hamuto ir renação ida tuir constituição constituição mas ma iranurinita tamuris tui dalandane ida nemas constituição profeta agora pergunta maquirene oinsama kita simu profeta sirne hanes o rin dihan ita la importa la preocupa haribah constituição anessan porque eles não tinham importância. Quando eles deram uma morte, eles deram uma morte, eles deram uma morte, eles deram uma morte, eles deram uma morte. Jesus disse no Evangelho, eles deram milagres. A gente não disse que ele estava devido a morte. Eles deram uma morte, a morte. Eles deram uma morte. O que é isso? Nós me despedimos para o presente no início da semana da semana de semana. Eu te lembro de você que está fazendo um rio e o rio que está fazendo aqui. Eu sou convidado aqui em que a gente não está renda para que você não esteja. Temos que independente da nossa vida e de a nossa esposa, não tem que se quadrantar para que o mundo esteja. Eu te agradeço um abraço para todos vocês. Eu sou uma rio e obrigado a todos vocês, e a todas as pessoas estarem no paróquias. Obrigado, Bara. Obrigado, Bara.